Em Governador Valadares, a chuva parece ter dado uma trégua, mas deixou rastros, viu? Parte do trecho da estrada de acesso ao distrito de Vila Nova Floresta, conhecida como Paca, ficou quase intransitável. Você vê nas imagens a dificuldade que o motorista desse caminhão teve. Em alguns pontos, somente um veículo por vez conseguia avançar. E mesmo assim, escorregava muito, viu? Até os veículos mais pesados, os motoristas encontraram dificuldades para avançar o trecho, como você vê na imagem.